Fala galera, beleza? Igor aqui outra vez E hoje galera, eu tô aqui com o Hunger Games Minecraft Online E eu tô com o Diogo hoje galera Fala aí Diogo E aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Diogo Games E hoje nós estamos jogando aqui o Hunger Games Vamos ver se a gente consegue ganhar dessa vez Eita, quase que eu caí na lava Eita, mas já? Eu peguei uma picareta Uma fornalha Três tochas Caramba, eu tô achando um negócio que nós salvou lá O que? Eu não tô achando um negócio no mapa lá que nós salvou Ué? O meu aqui tá marcado Ah, achei, achei, achei Então galera, eu tô aqui com o Minimaps Pra achar umas cavernas Senão o vídeo não rende Né? Queria falar não, mas ó É só a sexta vez que eu tô tentando gravar já Só a sexta, só a sexta Só a sexta Tava afim de jogar um GTA Online Mas fazer o que, né? Tem que ver se o vídeo rende Ih, já tem um monte de negado aqui Caramba, esse kit minerador aqui é bom, hein? É bom, né? Você viu o tanto de pedra que pega? Um monte, cara Tô indo lá pra caverna, hein? Eu acho que já tem gurizada lá, hein? Tem nada, tô aqui Ah, bom Tô com 42 pedras Só em 3 cavadas Eita, pega Então galera Eu vou deixar o O link do canal do Diogo ali na descrição Pra vocês dar uma passadinha lá Dá uma olhada nos vídeos do cara lá Os vídeos do cara é firmeza mesmo Aí se vocês gostarem Se inscrevam no canal lá Dá uma ajuda pra ele Deixa uns likes E é isso aí, galera Ixi, tem vindo gente aí, hein, cara Tá mesmo Vamos vazar daqui? Vamos 10 segundos Pergou E o cara tá vindo, eu tô sem espada, hein? Eu também Vai morrer Parece que o vídeo não vai render Aqui, 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 ó Rápido, o cara tá com espada alta ou sem Vamos embora, tô correndo Tem madeira? Tem Vamos entrar em qualquer buraco aí Pra fazer uma coisa pra nós já Pode crer, mano Cuidado pra cair aí, ó Eita, pega Aqui, vamos entrar nesse aí, né? Muito alto? Não, dá pra descer aqui, ó Lê parkour Ó as trovãozadas aí, ó Vou abrir um caminho aqui pra gente se esconder um pouco Galera, eu tenho que pedir desculpa pra vocês dos gráficos estarem com má qualidade Porque eu e o João Pedro, a gente foi dar uma limpada, uma geral aqui no meu CPU A gente abriu o gabinete A gente abriu o gabinete Tava cheio de terra, teia de aranha Vixe, tinha um monte de coisa Eita, mas tá cavando tunado aí, hein? CB só, né? E aí, a gente passou o aspirador de pó e deve ter ferrado com algum fiozinho Aí o cooler não tá girando direito Mas eu tenho que abrir o meu CPU, tem que abrir o gabinete Pra ver se é o cooler mesmo, né? Que eu não tenho certeza Porque se não for, aí ferrou Aí se for o cooler, eu vou dar uma geral lá Arrumar o PC, mas eu tô com uma preguiça de fazer isso Então acho que vai demorar um pouquinho Daqui um ano, três, né? No máximo Cara, é só esperar a placa mãe queimar, só É, só isso Ó, vamos ficar aqui, ó Vou abrir outro caminho aqui Tem lava aí, né? Ah, não, é tocha Coloquei uma tocha Aqui tá bom pra gente fazer as nossas coisas Já tô com a bancada aqui, Galera Eu tenho uma fornalha aqui já E tem um cara vindo já, hein? Põe a mesa aí pra gente fazer o coisa, já, vai Peraí, só sei Tem graveta aí? Ah, tu cara tá vindo, velho, a gente ia morrer Peraí, tô fazendo Manda espada pra nós aí Pega os gravetas aí, ó Fazer uma espadinha rápida aqui Nossa senhora, eu fiz 500 espadas sem querer Arranja mais de pedra aí Arranja mais de pedra aí Valeu Eu mandei três pra você já Valeu Falta fome Não peguei comida nenhuma Mas tá lá, suqueira É Fazer uma picareta aqui É bom esse mininador, cara? Que eu vou ver se eu cavo aqui Pra baixo Será que tem como? Parece que pra baixo ele não Não tira aquele monte de pedra Tira não? Eita, mas você já abriu uma cratera aí É Aí Nossa, quase não consigo subir mais Olha o buraco que eu já fiz aqui Eu peguei umas pedras aqui Eita, caramba Vou ir descendo aqui com vocês Senão na hora que eu for pular Não tô matando Eu, você tem comida? Não tenho, cara Tô com pouquinha coisa aqui Ferrou Só tô com quatro paletinhos, ó Ferrou Fica atrás de comida Eu tô também só com quatro coisinhas Caramba Isso, ainda tô mudando Pode dar Nossa, tá dando uns lag aqui, véi Ainda bem que eu já consegui umas tochas aqui Que eu clarei um pouco Fiquei lá pra fora Foda vai ser achar cogumelo aqui na neve Né? Aí é difícil achar, hein? Vou ir atrás de uns frangos aqui Nossa, que lag, véi Mas é só por causa da neve A neve pesa Né? Opa, tem uns bichos aqui Ô, galinha, ó Não some, véi Pega os gal... Náceos aí Peguei dois Cadê a outra galinha Tá perdida Por enquanto aqui eu não achei nada ainda de minérios, hein Nada? Nada, tô com três coisinhas só Opa, agora achei Consegui pegar três frangos aqui Só tô com medo de sumir, cara Quando eu for pegar as coisas Então, galera... Pode falar Peguei seis ferros de uma vez Tá perdido Então, galera, tô meio gripado aqui Por causa do final de semana meio louco que eu tive Desculpa aí, então, pela voz e por ficar Ficar fazendo Que eu sei que é irritante Mas fazer o quê, né? Não tem como parar Não tem como, né? Você fechar o nariz É E caramba? Fechar o nariz e não respira Tem que comer aqui, véi Faz uma fornalha aí Tô chegando Fornalha tá em cima já Já coloquei ela Beleza Eu tenho que chegar Tem carvão lá? Não Bota um carvãozinho lá, por favor Mas não tem aqui também? Então fudeu Você não tem coisa não? É, eu tenho madeira Caramba Acho que eu morri de fome Nossa, eu peguei pouco ferro, cara Tô na camada 12 Nossa, tá um escuro do caramba Nossa, eu tenho que assar eu aqui mesmo, véi Que eu não tô te achando, não Você não achou? Não achei, não, véi Depois eu te procuro, hein Tem que assar as carnes aqui Meio urgente Mas é porque eu tô no Putz, peguei ouro, véi Sem querer Eu tô no Tô cavando aqui ainda O buraco Já me perdi desse buraco Aí eu fui atrás de comida Vamos lá, tem que assar logo Senão eu morreria de fome Deixa eu ver aqui na bússola Tem um cara pertinho de mim aqui Não, tá indo para lá e para a luz Tem um buraco aqui, véi Mas não sei se é o que você cavou Mas acho que não é não Vou subir aqui pra cima então Pera aí Beleza Não achei mais nada aqui Aqui, ó Caramba, eu vou morrer Tô com dois coisinhas Agora pra mim subir Você tá com dois? Tô Eu preciso Eu tô pulando aqui ainda mais Ah, porque eu tô com um só agora Beleza, deixei um franguinho aqui pra você Caramba, bugou o bagulho Vê se você consegue achar eu aí Ah, eu mexi nas configurações E tirei o bag da bússola, tá ligado? Tirei a animação lá Ah Ih, tô morrendo Tá morrendo? Já Vê se eu consigo pôr aqui Caramba, velho Onde é que você tá? Eu tô debaixo da terra aqui, velho Vixi Vou tentar ir atrás de você Eu saí da caverna aqui Ih, eu tô subindo, tô subindo, tô subindo Vai indo pra perto de mim aí, ó Tá vendo a bússola? Tô Beleza, vamos de encontro então Aí Chega aqui e já pega o seu frango já Rapid, 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 rapid Peguei, peguei, peguei Tá no chão, tá no chão Ufa, beleza Olha que alívio Salva a vida Vambora E aí, vamos atrás de comida Atrás de ferro Ferro eu tenho aqui Eu tenho seis ferro Então vamos atrás de comida, né? É melhor, hein? Eu também tô ficando sem aqui já Tô zerado O importante é evitar correr o máximo aí Porque senão a vida acaba mais rápido É E ficar pulando também, né? É Nossa, tá um brilho do caramba aqui Você viu algum bichinho aí, você fala Ih, já tomei dano aqui pra ajudar Aqui no mapa tá vazio por enquanto Quando a gente consegue achar Quando a gente consegue achar a caverna A gente fica sem comida Né? É isso só que atrapalha A comida Caramba Quase cai lá embaixo, velho Hum Se cair ali não tem como voltar mais não Nem não, foi por pouco, hein? Eu mesmo tô só com dois, três corações Se eu cair lá já era Eu tô... É dez que tem eu todo, não é? Acho que é Eu tenho nove, então Tá dando uns lagzinhos chatos aqui, velho Dado pra sair do campo aí É Tá difícil pra achar comida, hein? Acho que não vai morrer de fome Temer você e mais dois Do jeito que nós é azarado, ele só pode tá de... De parça Opa, aqui achei que dá pra gente fazer sopa, hein? Bora fazer uma sopinha Dá pra calar, velho, do lado Uhum Tem as coisas ali, ó Ah, é ovelha de novo Ah, é ovelha? Nossa, deu um... Um lag monster aqui, velho Vou ajudar o CPI aqui Tem a mesa de trabalho aí? Tem Ó o cara vindo, ó o cara vindo, ó o cara vindo Filha da... Vão correr? Vão correr, porque eu não consigo matar não Tô com três corações Vambora, vambora, vambora Vambora Cara, que eu não consigo Eu tô com três corações O cara fugiu O cara tá correndo Porque nós estamos em dois Faz aí a mesa aí pra ele tomar um sopa Pode crer Aí, nós já sabemos que eles não estão em parça Eita Ixi, Maria, já foi Eita, eu em parça sim Ixi, diamante já era Morri Me matar você não vai, pulei na lava Pulou na lava? Pulei na lava Me matar ele não mata não Ah, não, né? Aí não, né? Eita, nós, hein? Então, galera Vou encerrando o vídeo por aqui Se você gostou do vídeo aí, dá joinha Dá uma olhada no canal aí Se inscreva Se você não gostou do vídeo, deixa o dislike Deixa aí nos comentários a sua opinião Que a gente pode melhorar Ou que a gente pode tirar aí Porque tá chato, sei lá Deixa a sua opinião aí Então, Diogo, fala aí Bom, é esse aí então, galera Como o Igão já falou Se vocês gostaram, deixe um gostei Também confere o meu canal aí Tá na descrição desse vídeo aí Pra vocês clicarem e ir pro meu canal Também faço vídeo de Minecraft Nós também estamos jogando parceria também No meu canal e no dele também tem Minecraft Nós jogamos jogando E é isso aí, né? E é isso aí, então, galera Não esqueça de dar uma passadinha lá no canal do Diogo Que o canal dele é fera É isso aí, então, galera Falou!